Começa o jogo! Hever, Nathan... Ele deu um chute forte pra frente! Agora é com o Eduardo Sacha. Mariano... Enganou a defesa! Essa aí a batida! Meteu um bico nela! Lá pra frente! Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu! Vai meter pro gol! Eduardo Sacha! Vai fazer o gol! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Começaram muito bem hoje. Marquinhos Gabriel. Passe para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Natan. Lançamento por entra... Eduardo Sacha. Heber. Hum, que passe açucarado. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada pelo meio da defesa. Geovânio mandou para o meio da confusão. Tirou dali e acabou com a pressão. Botou para correr. E eles ligaram o que é só ele goleiro. Ótima chance. Vem a batida. Ele chegou por ali para limpar o lance. Geovânio. Marquinhos Gabriel. Tentou o passe. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Igor Rabelo. Mariano. Meteu pelo alto. Johan está livre na ponta. O treinador, o Balai Lama. Tudo mundo está irritado com esse lance. Tanta gente na área. O cara cruza errado. Recebeu em boa posição. Jogou. Opa. Que presente para o adversário. Vai tentar a batida. Johan. Johan. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. E agora a batida. Defesa fantástica. Marquinhos Gabriel. Bateu o escanteio curto demais. Ele procura o espaço para cruzar. Wellington. Procurou alguém ali na frente. Não era tanto para o Alguês. Nada terminado a primeira etapa. A pita ao árbitro. E o segundo tempo começa. O Atlético Mineiro vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Guilherme Arana. Johan. A metida de bola. Vem a batida. O cara se posicionou muito bem para receber. Metida de bola por cima. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. E ele chegou ali com a tomar conta, hein? O Atlético Paranaense está levando sua linha de defesa bem adiante. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Igor Rabelo. Opa, marcação, pressão é isso aí. Você precisa sempre apertar a marcação do adversário. Ainda mais depois que o cara fez o que ele acabou de fazer. Mariano. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Mandou por cima. Essa bola passou, hein? O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Vou contigo. Apenas batido. Gol. Agora não está recebido para dois gols. Agora não está recebido para dois gols. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Begou a mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Procurou alguém ali na frente. A batida. E a defesa afasta a bola. Vitinho. Que chance era para ter aproveitado. Subiu e meteu a cabeça na bola. Chegou. Tá certo. Uma chegada bem mais forte. Volta marcada. Igor Rabelo. Bola enfiada pelo meio da defesa. O juiz deu mais três minutos de jogo. Lançamento por entre a defesa. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Abriu o jogo pela esquerda. Deixou para trás a defesa. Léo Gomes. Lá vem a batida. Bela defesa do goleiro. Acabou o jogo. Dê que se!